Boa tarde Boa tarde meus amigos e amigas Aqui o Major Fábio Rus Candidato a vereador de Manaus Iniciando mais uma das nossas lives Hoje a live de número 97 em 2020 Hoje dia 11 de novembro Por volta de 16 horas e 7 minutos aqui em Manaus Estou recebendo a visita aqui A participação especial da nossa live Da doutora Erika Mesquita Nossa advogada Que vem fazendo um trabalho Relativo a nossa campanha eleitoral Doutora Erika seja bem vinda Estamos falando aqui além do seu próprio Instagram No meu Instagram Na plataforma da minha página do Facebook E em dois perfis de Facebook Fabio Rus 2 e Fabio Rus 3 Aproximadamente umas 30, 40 mil pessoas Em condições de assistir a gente Quem tiver online pode deixar mensagem, comentário, pergunta E depois essa live vai estar publicada Então novamente seja bem vinda Doutora Erika Obrigada Vou deixar aqui para você falar um pouquinho sobre você Sua formação, sua experiência E para os nossos amigos e amigas que estão acompanhando Te conhecerem um pouquinho mais Bom, boa tarde pessoal Meu nome é Erika Mesquita Sou advogada Sou pós-graduando em Direito Público Estou trabalhando na campanha do Major E é basicamente isso Tenho aí um ano na advocacia Sou recém formada Mas estou aprendendo bastante na campanha Que resolvi vir trabalhar, ajudar Pegar uma experiência boa Qual foi a faculdade que você fez? Eu estudei na FAMETRO Eu também estudo na FAMETRO Então um alô aí para os nossos amigos e amigas Que são advogados Formados na FAMETRO Ou que são alunos da FAMETRO Estou vendo alguns aqui online Estou vendo até o doutor Jefferson Portilho Conheceu o Portilho? Que era cabo do exército Estou te mandando um abraço A gente conhece, está da faculdade Um abraço Conhece ele? Agora sim eu não... O Portilho O Portilho servia comigo lá no Grupo de Engenharia E ele formou recentemente na FAMETRO também Advogado também Sempre vai ter o contato Muita gente Soldado Moura que trabalha comigo lá também Lá no Grupo de Engenharia também Estuda na FAMETRO Ele está no oitavo ou sétimo período Bom, vamos voltar aqui ao nosso foco aqui Eu botei aqui na chamada dessa live Aproveitar a participação da Erika Para a gente falar um pouquinho sobre crimes eleitorais Sobre essas práticas que a gente vê acontecendo Todas as eleições Impressionante Nós estamos aqui hoje Aproximadamente quatro dias das eleições E ouvimos diversos relatos Já recebi também pedidos E tentativas, eu vou chamar assim Porque comigo é tentativa Porque eu não faço nada disso Tentativas de crime eleitoral E às vezes eles não percebem o que estão fazendo Porque já vai no automático Ah, eu só vou votar se... É verdade Se me der uma cesta básica Algum tipo E isso já é uma compra de voto, né? Que caso o candidato aceite, né? Por mais que seja travestido, né? Ah, não, numa ajuda que eu estou precisando Não interessa É que o período eleitoral Eu, por exemplo, sou candidato Então eu não posso dar nenhum tipo de ajuda financeira Ou de bens Ou de brinde Ou de comida para ninguém Independente se for votar ou não for votar Mas o pessoal costuma colocar as coisas nesse sentido, né? Então é uma prática muito comum Tem muita gente mal intencionada Que se aproveita da fragilidade Da necessidade das pessoas mais humildes E acaba literalmente comprando voto Então é uma prática muito, muito nefasta Muito comum Inclusive Sim, pode ser Inclusive o cidadão eleitor Ele é o maior fiscalizador Né? Dessas práticas Eles podem denunciar E caso venha a denunciar O candidato ele pode ter a sua candidatura passada, né? Também E caso eleito também, né? O seu próprio mandato passado Então a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui Apesar da gente estar ainda começando a live E eu ainda vou ler aqui os comentários É que caso vocês sejam abordados por algum candidato Ou assessor de candidato Ou cabo eleitoral Oferecendo esse tipo de situação De compra de voto De pagar para botar adesivo Pagar para colocar isso, aquilo Denunciem Denunciem Existem ferramentas para isso Um aplicativo de celular chamado Pardal Se possível registrem com fotos, vídeo Para que esse candidato que está cometendo crime eleitoral Ele não possa depois de eleito Continuar cometendo os crimes Porque com certeza o candidato que se Se faz esse tipo de prática Ele não é um bom candidato Ele vai prosseguir fazendo Tendo um mau mandato Passando quatro anos ali E não trabalhando, não produzindo Bom, vou ver aqui alguns comentários Estou vendo que a Erika O Instagram dela está bombando Está bombando de amigos e amigas Um beijo, Gida Advogada, doutora Giza Um abraço também, doutora Giza Seja bem-vinda Sejam bem-vindos Já falei do doutor Portilho aqui Seja bem-vindo também Um abraço, doutor Portilho A Mirelle Braga está com a gente também O Portilho fez na Famento também Já tinha comentado Elisângela Pereira Boa tarde, Major Aqui é a Elisângela De Boca do Acre Seja bem-vinda também Um abraço, um alô Para todo mundo de Boca do Acre Apesar da eleição ser municipal Mas vocês podem ter certeza Que Boca do Acre está Está no meu coração É um município que me deu muito voto Em 2018 E eu pretendo continuar Trabalhando com vocês em 2022 Esse ano não dá Porque a eleição é municipal Mas os candidatos de Boca do Acre Eu tenho alguns amigos aí também Uma boa sorte Doutora Yolanda Santos também está com a gente Seja bem-vinda Dia chegando e o coração está meu Realmente a ansiedade é muito grande Mas a preocupação maior Conforme a data vai chegando É a gente conseguir Atingir o máximo possível Do voto Do trabalho Dos amigos Dos parentes Dos nossos apoiadores Para que não aconteça Para que não aconteça Da gente perder Volta por falta de informação Falta de conhecimento A gente não faz esse tipo De política antiga Política velha Não comete crime eleitoral Todo dia eu recebo Pedidos Dos ofertas Algumas eu até já publiquei Já respondi publicamente Ali dando aquele Chega para lá No cidadão Troca de favores Assistencialismo Não entro nesse jogo Não faço esse tipo de prática Todo dia Inclusive hoje já recebi também E pior de tudo Às vezes a gente recebe Até de pessoas conhecidas Sabia Erika Eu recebo pedido Assim Pedido Vamos chamar assim Propostas indecentes De amigos e amigas Sim, amigas e amigas É que é mais chato ainda Você dizer não Para um amigo Para uma amiga Inclusive Com relação A adesivação de carro E tudo mais Ah, não vou ganhar gasolina Não vou Ganhar alguma coisa Não é assim E parece que Está cada vez pior Eu entendo assim São duas coisas Que eu não entendo Uma A pessoa não está Conectada Ela está desconectada Da realidade Atual No país De uma nova onda De uma nova Sei lá Uma nova percepção De política De honestidade Pessoa que está Desconectada disso E outra A pessoa não conhece O meu trabalho Não conhece a minha campanha Ela está desconectada Da minha formação Do meu nome Eu recebi hoje Um pedido de uma amiga Olha Eu vou votar em você Mas eu preciso Da gasolina De pagar o Uber Porque senão Eu vou votar em branco Porque você tem que pagar O meu Uber Cara Eu olhei assim Nem respondi É complicado A gente reclama tanto Mas acaba fazendo Tomando as mesmas práticas As nossas atitudes Influenciam Acabam que influenciam De uma forma ou outra Então eu me surpreendo Assim Cada dia Eu recebo uma coisa Um pedido Uma mensagem Que eu fico surpreso Como que a pessoa Ela está ou desconectada Do meu trabalho Ou desconectada Da realidade É tipo assim Parece que está tão impregnado Sabia Parece que está tão impregnado Na pessoa Aquela coisa De achar que Ela está me fazendo Um favor Que eu tenho que pagar ela Tenho que ajudar ela Porque senão Ela não vota em mim Ela não vê que Ela votando Anulando Ou Votando em branco Ou faltando No dia Ela está prejudicando Ela mesma A sociedade A família dela Vai ter outros aí Que vão ganhar Porque compraram voto E vão se eleger E a pessoa não tem Esse nível de capacidade De percepção Sinceramente Tem hora que eu Cara Eu simplesmente não respondo Porque olha Às vezes a gente fica Dá tristeza Dá tristeza Dá uma tristeza Dá um sentimento De poxa Como essa pessoa Que a gente conhece Que supostamente É um amigo Uma amiga Ela está Desalinhada Das coisas Mas bom Isso aí infelizmente É uma realidade Sem falar na questão Criminal Na questão que Pô Esse tipo de situação É cometer um crime Poxa A gente que é É ficha limpa Que tem uma história Tem uma carreira Tem uma formação militar Eu estudo direito Eu faço direito também Estou no sexto período Uma hora eu termino Né doutora Termino Será que o dia Eu vou ser advogada também Passar no A.B. Está bem pertinho Não sei Tem muito chão Para caminhar Quer dizer Eu tenho noção Do que isso implica Em termos legais Como a gente falou agora Uma possível impugnação De candidatura Uma cassação De mandato Um pagamento de multa Não digo nem que dê multa Isso porque isso aí É tão grave Que não deve nem ter multa Deve ser já direto Para penalidades mais sérias Em alguns casos Cabe pena de multa E a cassação Da candidatura É tudo uma questão De provar E a gravidade Da coisa A gente viu A gente viu que tem Recentemente políticos Que foram Eu vi Temos senadores eleitos Tivemos aqui no nosso estado Governador Que foi afastado Vemos em outros lugares Políticos Que já com mandato Já de governador E senador Por causa de compra De votos E etc Foram caçados depois Como é que o candidato Ele se sujeita Ele acha que ele vai Hoje em dia Na era da informação Tudo é filmado Fotografado Ele acha que vai passar impune Ele acha que vai passar impune Isso Então É um negócio assim Que surpreende Ao mesmo tempo Que decepciona Chateia A gente vê tanta pessoa boa Que é candidata Eu tenho amigos e amigas Que são candidatos Já falei o nome de vários aqui Pessoas boas Pessoas bem intencionadas Pessoas com formação boa E que Não vai ganhar a eleição Porque realmente O processo eleitoral É uma coisa complicada Ela envolve você Atingir públicos Envolve você Fazer as suas propostas Seu nome chegar Não é uma coisa Só de superficial É Chegou E é todo um trabalho Isso Muitas dessas pessoas Não tem a capacidade Mesmo financeira Por mais que o partido Não consiga ajudar Ou ela não tem Uma capacidade De investir na sua própria Campanha Investir de maneira honesta Aí outros Investem de maneira Desonesta Fazem práticas Comprovoto Procedimentos Totalmente Irregulares Ilegais Então a gente vê Infelizmente Essa inversão É uma inversão Também às vezes Eles usam Por ter Uma condição Melhor Mais de encaixe Para praticar É um poder econômico Vamos ver aqui Mais alguns comentários Dos nossos amigos e amigas Mirelle Braga Sabendo a sessão E zona Acho que eu peguei O bonde andando Aqui agora Major É verdade Que quem perdeu O título Pode votar Boa pergunta Sim Não precisa estar Com o título Físico na mão Não precisa Através do seu CPF Que você deve saber Com a sua identidade Carteira de habilitação Você pode descobrir No site do TRE Qual a sua sessão E zona Normalmente as pessoas Até já sabem Qual é a escola E a zona ali E com o documento De identidade Com foto E o CPF Você consegue votar Você não precisa Estar com o título Na mão Se tiver que a identidade Leva carteira de trabalho Carteira de trabalho Outra opção É entrar Pelo celular Baixar o aplicativo Do título eletrônico Com o CPF E os seus dados pessoais Nome do pai Nome da mãe Você consegue Tipo Tirar o título Pelo celular Eu já fiz Ah não Meu celular não dá Para mostrar agora Porque está na live Eu ia mostrar o celular Mas é muito prático Você não precisa Nem levar a identidade Nada Com esse próprio título No celular Baixa o aplicativo E já Fica em condições De votar Agora estamos Na era digital Praticidade Paulo César Onde pega o Santinho Moro na Compensa Nosso comitê Fica no No Vieira Alves Na rua Pará Número 553 Eu também moro Na Compensa Moro no Conjunto Aruanã Também posso ter Alguma coisa em casa Também de Santinho Me manda mensagem No privado Que a gente pode Alinhar melhor Isso aí Então Estou vendo aqui As mensagens João Paulo Ferreira Vieira está com a gente Ferreira Vieira Na verdade está com a gente Meu parceiro Pelo lado da Amazonina É para acabar Não sei o que Leomar Schmitz Infelizmente O eleitor ainda Com mau hábito Depois falam Que político Não presta Mas a mente É muito pequena ainda Eu concordo com você Estamos juntos Você tem toda razão É assim que eu penso Grace Kelly Boa tarde Seja bem-vinda Minha amiga Evandro Marques Também Estamos juntos O Leomar Continuou falando antes Compre de votos Na Zona Leste É o que mais vai ter Felizmente a gente Sabe disso Meu amigo A gente sabe disso E vocês São os principais Fiscais Isso Todos nós Como cidadãos Temos condições De denunciar E aí Esse candidato Que está comprando voto Que está cometendo Crime eleitoral Vai Ter que responder O seu Instagram também Vai ter que responder Pelos seus atos Nilo Miranda Está com a gente Também Boa tarde Sempre participando O Anderson Boa tarde Anderson Ele é Bolsonarista Puro Assim que eu gosto Bolsonarista Roxo Roxo Aqueles Raiz Tem meu voto E é isso aí Giza É isso aí Obrigado Minha amiga Estamos nessa reta final Faltando Menos de Se for considerar Sete horas da manhã De domingo Faltam Menos de quatro dias Então É agora Então Parece que Falta muito tempo Mas não é não É reta final mesmo Todo o apoio Toda Informação Tudo que vocês puderem levar Compartilhar A nossa campanha Vai ajudar Com certeza Tem muito eleitor Indeciso Muito eleitor Que não conhece ainda Nenhum candidato Não conhece Não tem candidato Que quer receber Quer digamos assim Ser atingido Por um nome Que possa Representar Suas ideias De preferência Um nome Bolsonarista De direita E eu tenho certeza Que os eleitores De bem Pessoas de bem Procuram nomes Com Alinhados Com as minhas propostas Com as minhas bandeiras Até porque Eu não faço campanha Para bandido No maior elemento Eu só quero Voto de pessoas De bem Pessoas Que são esclarecidas São conscientes De preferência Eleitores do Bolsonaro Então é esse tipo Então é esse tipo de eleitor Que eu trabalho Josima França Boa tarde Está online com a gente Aqui no Instagram Também Boa tarde Milena Bem vinda Resende Machado Também está aqui com a gente Boa tarde Estou tentando ler todos Vamos que vamos Vamos aqui Quem tiver alguma pergunta Alguma coisa a mais A gente vai Vai levantando aqui Existem também Alguns procedimentos Irregulares Em relação a Campanhas eleitorais Não só nessa Nesse trato Com o eleitor Mas também em relação A material de campanha Hoje em dia A campanha eleitoral Ela é muito Amarrada Tudo o que você pode E o que você não pode fazer Desde o tamanho De um adesivo Desde o perfurado De carro O que está Escrito no Santinho Ou no material De panfleto Tudo isso é amarrado Pela justiça eleitoral O tamanho da letra O que tem que aparecer O CNPJ do candidato Quando é candidato a prefeito Tem que aparecer O nome do vice Com a letra O tamanho da letra Deixando bem claro Quem é o vice Quem é o vice Os dados do vice Onde esse material Pode ser fixado Então não pode ter Outdoor Não pode ser colocado Banner Acima de meio metro quadrado O carro mesmo O adesivo de vidro O perfurado É só no vidro de trás O cara não pode Simplesmente Codiar o carro Todo de perfurado Então tem muitas regras São regras A propaganda eleitoral Na internet Os impulsionamentos Ou as publicações Elas tem regras Também A propaganda eleitoral Na televisão E no rádio Também Por sinal Nós estamos Nesses dias Passando Na televisão Bastante vezes O pessoal Que já deve ter visto Ame acompanhando Coloquei o meu vídeo Com o Bolsonaro Um vídeo que eu já tenho Há algum tempo Há alguns anos Mas que mostra O nosso alinhamento O nosso apoio Ao presidente Bolsonaro Não é um vídeo Desse ano De 2020 É um vídeo de 2018 Mas com certeza Quem me acompanha Quem conhece O meu trabalho Sabe esse alinhamento Que eu tenho Deixa eu ver aqui Mais algumas mensagens Vamos lá Hoje a gente está Com bastante mensagem Bastante dúvidas Vamos lá Vamos ver Josimar França PSL está coligado Ao Amazonino Importante dizer Que eu apoio O Major Romero Reis Para prefeito E estou vendo Que ele não vai ganhar Bom O Amazonino Já está no segundo turno Agora que não vai ganhar Não sei Pode ser que ganhe Minha pergunta é Caso eleito Você vai ser sempre Oposição ao prefeito eleito Ou vai agir sempre Com a razão Sua pergunta é muito fácil Eu vou procurar Agir sempre com a razão Quando a gente faz oposição E até mesmo Quando a gente está Na base Na situação A gente não pode fazer isso De maneira cega De maneira irracional Quem está no governo Por mais que seja a base Pode também Estar com algum projeto Alguma ideia Que não Não necessariamente Atenda A minhas pautas Minhas bandeiras Ou o meu eleitor Assim como eu Na oposição Também Não necessariamente Posso me opor Cegamente A tudo Que aquele prefeito Vai propor Porque a gente sabe Que Existe às vezes Uma oposição cega Aquela oposição xiita Aquela oposição Totalmente radical Que é o que A esquerda faz O Bolsonaro atualmente Dependendo do candidato A prefeito eleito Eu posso ter Um alinhamento maior Principalmente Se forem os candidatos De direita Romero Reis Coronel Menezes Capitão Alberto Neto Chico Preto Eu tenho certeza Que com esses candidatos Eu vou estar Na base de apoio deles Se for um candidato Mais de centro Eu vou ter que analisar A posição dele Para que lado Ele vai pender Ou os projetos dele Se for um candidato De esquerda Provavelmente Eu vou estar Na oposição Como José Ricardo Marcelo Amir Tem o outro lado Pesteu Que eu não lembro Deu nome Então basicamente Essa situação Agora quanto ao amazonino O amazonino Ele é um O amazonino Ele não tem Essa Esse viés ideológico Essa polarização ideológica O amazonino É um amazonino Por ele mesmo Então Eu com certeza No caso de um amazonino Eleito Eu vou trabalhar Com a razão Mas muito boa Sua pergunta Parabéns Doutora Erika O que a senhora Acha disso? Eu acho que nós Temos que trabalhar Com a razão Com o certo E não compactuar Com nenhum tipo De corrupção E é isso É verdade A razão E fazendo as coisas Da maneira certa Sem corrupção Sem conchavo Sem Venda de voto Ou de apoio Isso aí é totalmente errado A gente vê Algumas coisas acontecendo Histórias Que se chega Aí quanto aos Vereadores Não vou nem entrar Nesse médico Porque eu não vou falar Em nada de ninguém Sem prova Tá bom Estamos chegando Aqui aos nossos 22, 23 minutos Live Não passaremos De 30 minutos Vocês sabem que eu não gosto De me estender A live tá muito boa Mas Não vamos Se alongar De maneira exagerada Bom Josimar prosseguindo Beleza Respondeu a minha pergunta Meu voto é teu Obrigado Muito obrigado Pelo apoio e confiança Você pode ter certeza Que Agrade Ou desagrade O eleitor Eu sempre falo a verdade Eu sempre falo como eu penso Eu não dei essa resposta Para conseguir o seu voto Ou para lhe agradar Fico feliz Que eu tenha Né Atendido a sua A sua expectativa Mas Se eu não atendesse Eu ia respeitar Sua opinião Sua decisão E a vida Continuar Bola pra frente Pra frente Né E a vida Prossegue Resende Machado Esse PT É um câncer No Brasil Concordo Em gênero Grau e número Sou Bolsonaro Todos nós Fechados com Bolsonaro Fechado com Bolsonaro Doutora Erika Fechado com Bolsonaro Até 2022 Bom pessoal Vou começar a fazer os encerramentos aqui Agradecer a participação Espero que a gente possa ter falado um pouquinho Mostrado um pouquinho De como a gente pensa em relação a essas práticas De crimes eleitorais Todo mundo sabe que existe E continua acontecendo Mas eu queria deixar bem claro Que eu não trabalho assim Eu não faço política velha Eu não entro nesse jogo sujo 2018 eu perdi uma eleição Porque eu não entrei nesse tipo de jogo E 2020 nada mudou Sempre fechado com Bolsonaro Do lado Do lado correto Do lado justo Do lado certo Da campanha Sem atacar ninguém Focando em projetos Informação Currículo Da minha pessoa Eu não estou aqui para fazer campanha contra ninguém Campanha para vereador Eu disputo contra eu mesmo Eu tenho que mostrar trabalho Capacidade para vocês eleitores Doutora Erika Trabalha aqui comigo Sabe disso A gente faz uma campanha Então Novamente eu queria agradecer A participação de vocês Erika Se você quiser também Eu gostaria de agradecer A todos que participaram da live Meus amigos Que estão aqui assistindo No meu Instagram E dizer que você cidadão É o principal fiscalizador Você é o que pode fazer A mudança no nosso país E no nosso E na nossa cidade Botando no nosso candidato Número 17 mil É o NERF Capacitado E Ficha limpa Ficha Acima de tudo Ficha limpa Militar Há quase 24 anos Entrei no exército com 16 anos Estou com 40 Estou velho já Está bom Está bom Velho para a idade Mas novo para a política Bom Eu vou aqui responder Uma última pergunta O amigo Josemar França Ele já tinha feito Uma pergunta boa Ele fez uma outra aqui É Não compete a mim Mas eu vou esclarecer Ele falou Candidato O senhor Será candidato E gostaria muito Que o senhor Expusesse todos os gastos Que outros vereadores fazem Bom Os gastos de campanha De todos os candidatos Eles estão disponíveis No site da Justiça Eleitoral No TSE Eu não tenho o link Eu não tenho o link aqui agora Mas posso fornecer depois No privado Eu não tenho como expor Os gastos de todos os vereadores De todos os candidatos Isso aí Além de ser Antiético Eu não vou me meter No gasto deles Isso aí compete A Justiça Eleitoral Fiscalizar E analisar Os gastos deles Os meus gastos Estão também lançados No site da Justiça Eleitoral Estão disponíveis Para todos Então É público isso Não tem nada escondido É uma transparência total E é assim que funciona Então eu queria responder Isso para o nosso amigo Você tem algum projeto Projeto sobre educação? Sim Sobre educação Eu trabalho principalmente Com o projeto Da educação militarizada Com a ampliação Dos convênios Do programa De escolas cívico-militares Eu sei que isso É atribuição de prefeito Eu não sou candidato A prefeito Eu sou candidato a vereador Mas como vereador A gente pode Propor Ampliar isso Como projeto de lei Como projeto de propostas De implantação Pela prefeitura E vai ter todo o meu apoio Caso o prefeito eleito Queira carregar essa bandeira Caso ele não queira A gente vai pressionar Para ele implantar Essa é a minha principal proposta Temos algumas outras também Ligadas a esporte A valorização do professor Mas agora não é o foco Dessa live E está nas minhas redes sociais Bastante coisa publicada Se quiser conversar comigo No privado Será muito bem-vindo Bom pessoal Bastante Bastante Participação aqui A gente não quer fazer Uma live demorada Não é Por não querer Porque é simplesmente Para não criar um negócio Muito grande Com mais de 30 minutos Mas eu e a doutora Erika Estamos disponíveis Nas redes sociais Para responder qualquer dúvida E seja do assunto Que a gente debateu hoje aqui Ou seja de assunto De campanha Do que for Todos são muito bem-vindos E serão todos respondidos Todo mundo que me manda mensagem Eu respondo Tirando essas pessoas aí Que querem Que eu falei aqui mais cedo Que querem cometer crimes eleitorais Querem me levar para o mau caminho Para o lado negro da força Esse tipo de gente Eu não respondo não Mas as pessoas de bem As pessoas que querem Participar Contribuir Dar ideias Ouvir propostas Essas pessoas são muito bem-vindas Vocês que me assistem São todos muito bem-vindos É isso aí? Isso aí Muito obrigado Muito obrigado Pela participação a todos Dia 15 chegando Domingo Vote consciente Vote esclarecido Major Fabio Russo Número 17 mil Para vereador Tamo junto Selva Vamos encerrar aqui Fica Esperar um pouquinho Eu vou fazer Encerramento Aqui Cando de publicação O teu O teu